Obrigada. Isto a mim indigna-me muito porque são pessoas que... Indigna a todos. São pessoas que, em nome da Igreja, querem moralizar a vida dos outros. Exatamente. Quando não são exemplo para coisa alguma. E eu começava por dizer que isto não é um padre. Porque, até dando o mesmo remédio ao objeto de que nós vamos falar, Hebreus 5, na Bíblia, diz que um padre é um homem tirado do meio dos homens por Deus para servir os homens na causa de Deus. Isso quer dizer o quê? A nobreza desta profissão, entre aspas, do padre é servir sempre os outros sem estar preocupado consigo mesmo. E este padre é uma derrogação em absoluto desta premissa fundamental. E é também uma violação da confiança que todas as pessoas a quem ele ministrava colocavam sobre ele em função daquilo que, na realidade, ele fazia e que nada tinha que ver com aquilo que ele dizia. E isso é insanável. Porque é grave um cidadão fazer uma coisa e dizer outra. Mas um padre que é uma referência e que se coloca num púlpito a dirigir-se aos seus fiéis e que, por trás, comete crimes deste cariz. Porque nós não estamos a falar de um crime de furto. Nós não estamos a falar de um crime de injúrias. Nós estamos a falar de um crime de escravidão. Para lá, ao lado do tráfico de drogas, do tráfico de pessoas, o crime de escravidão é aquilo que mais derroga a dignidade de um ser humano. E, portanto, ele ter uma congregação e viver às custas das contribuições dessa mesma congregação, tratando pessoas destas, a quem permitiu que três indigentes morais se fizessem passar por freiras sem o serem... Três burlonas, três ligaristas. E, aliás, eu acho extraordinário, porque esta acusação, nós é porque vivemos num país de tradição judaico-cristã, só pode. Porque somos sempre misericordiosos com estas coisas. Se fosse um cidadão normal a fazer-se passar por uma profissão que não aquela estava a cometer um crime. Esta gente, estas três mulheres, fizeram-se passar por freiras sem o serem e não estão acusadas de crime nenhum. Isto tudo que aqui está é uma burla típica das pessoas que a sacam mão da religião para atingir fins que nada têm a ver com a religião e que, infelizmente, nós, em nome da liberdade, permitimos que continuem a polular as nossas sociedades. Quantas e quantas pessoas fragilizadas, do ponto de vista psicológico e psiquiátrico, se entregam a estas religiões? Eu gostava de dizer que este fulano não é cristão, não é católico. Mas é cristão. E, portanto, eu meto todos os que estão, aliás, e todas as outras religiões, no mesmo saco. Quantas e quantos de nós é que não conhece instituições religiosas destas? Isto era uma IPSS. Portanto, tem obrigações de interesse público que não estava a cumprir, que têm impostos que são reduzidos e que vivem às custas da angústia, do receio, da manipulação que eles fazem aos seus fiéis para atingir fins que não são lícitos. Portanto, temos pessoas que estavam escravizadas. Só para vocês terem uma noção, apesar de não haver um crime de homicídio fisicamente, a escravidão é um crime de homicídio moral e existencial. E é por isso que o legislador, e bem... Mas há uma noviça que se chega a suicidar. Em 2004? Não tenho. Sabe o Manel se foi suicídio? Pois. Eu não sei. Não foram recolhidas provas suficientes para não me indiciar que havia um homicídio, mas eu não sei. Porque eu tenho uma fulana, uma destas pseudo-freiras, que é um insulto, e eu sei o que é que são as freiras, porque eu estudei sempre em colégios religiosos. E porque vivi em África, e ninguém mais do que as freiras dá o corpo às balas em África, onde nem sequer os padres querem ir. Porque eles ficam nas igrejas a rezar missas e a engordar. E elas estão para as missões. Quantas freiras estão no chão a serem violadas, a serem arrastadas e a sem desistir de apoiar o povo. Portanto, eu sei do que é que estou a falar. É inacreditável que nós permitamos que esta gente ande por aí a dizer mentiras. Estas pessoas, quando se instauraram em Portugal, vieram e continuam a propalar de que o mundo vai acabar. Vai acabar o quê? Para fazerem medo às pessoas, para as pessoas se entregarem. E se entregarem de uma forma destas. A pena vai até 15 anos. Um crime de homicídio simples vai até 16 anos. E um crime de escravidão vai até 15 anos. No mínimo de 5 anos, até 15 anos. Isto permitia a aplicação de uma medida de adequação grave, como a prisão preventiva. E sabem qual foi a medida de adequação que foi aplicada pelo Tribunal do Famalicão? Termo de identidade e residência. Nem sei para quê que foram para o Tribunal. Mais valia serem só os agentes da autoridade a aplicarem o tiro. Porque eles até conseguem fazê-lo. Um crime de escravidão vai até 15 anos.